Fala galera, beleza? Tô aqui na BR-116, Avenida Santos Dumont, Rio Teresópolis. Cara, tem nome, né? Esse vídeo é mais um dos Minuto do Salve do J.T.O. Rodrigues. Esse salve vai pro Anderson Lopes de Amorim, meu amigo Anderson. Um abraço, cara, um salve pra você. Muito obrigado por acompanhar o canal, muito obrigado por interagir com o canal. Cara, fortalece muito a amizade e essa interação de todos com o canal. E esse salve é muito especial pra você, Anderson, meu amigo. Anderson, eu espero que você continue gostando do canal, espero que continue gostando dos vídeos. Espero que continue comentando os vídeos, isso é muito importante, fortalece demais e cria vínculos, cria amizade. Turma, não deixa de comentar, não. Quem quiser participar do salve aqui, é só deixar nos comentários que eu dou o salve aqui no Minuto do Salve do Canal do J.T.O. Rodrigues. Um abraço, turma! Tchau, tchau!